Aí devolvendo aqui para o meu querido Becker Valeu fera, vamos para a categoria 65 cilindradas Está passando lá a bandeira verde, sinalizando que a pista está tudo ok para a largada Na sequência vai subir aí a placa, sinalizando aí 15 segundos, subiu a placa Sinalizando aí 15 segundos E agora vai subir a placa 5 segundos, caiu o gate Vem comigo, vamos juntos Para a categoria 65 cilindradas A categoria 65 cilindradas que tem na primeira colocação é o Gabriel Piedade com 83 pontos O segundo é o Ronan Felipe com 80 O terceiro é o Léo Massi com 60 Eu fui mesmo Eu fui mesmo Na pista aí a garotada Na categoria 65 cilindradas É o futuro do motocross brasileiro Brilhando aqui na pista De Tatuí É a sexta etapa aí do campeonato paulista da motocross 2023 Na sequência teremos a categoria MXN Pro Primeiro minuto de prova na categoria 65 cilindradas Daqui a pouco a molecada vai passar aqui E a gente vai começar a informar aí como que eles estão Cada um está colocado aí na categoria 65 cilindradas Vem o primeiro e vem o segundo Aí no detalhe o primeiro e o segundo colocado Passando na primeira colocação o moto número 226 o Gabriel João Piedade Na segunda colocação está o Ronan Felipe Ramos Moto numeral 78 São os dois primeiros colocados aí na categoria 65 cilindradas Eles vão passando com uma baita de uma vantagem Categoria 65 cilindradas O primeiro é o Gabriel João Piedade Moto numeral 226 O segundo colocado é o Ronan Felipe Ramos Moto numeral 78 O terceiro é o João Lucas Ehler Moto numeral 767 Na quarta colocação temos uma garota Ana Clara Siqueira Ramos Moto numeral 454 Na quinta colocação é o Leonardo de Souza Siqueira Moto numeral 108 MXN Pro Vamos para o Gate Assumiu o ponto Gabriel Passando aí no detalhe o líder da prova Gabriel João Piedade Moto numeral 226 Ronan 78 Ana Felipe Ramos segue na segunda colocação Ele destaca a moto número 78 MXN Pro Chama o Gate Aí no detalhe os dois primeiros colocados A briga está boa pela primeira posição Segue na liderança aí Gabriel João Piedade Moto numeral 223 226 Logo atrás dele está o Ronan Felipe Ramos Moto numeral 78 Os dois ali estão batendo roda com roda A briga está boa aí pela primeira colocação Na categoria 65 cilindradas Tivemos ultrapassagem Ronan Felipe Ramos Moto numeral 78 Ultrapassou aí o Gabriel João Piedade Moto numeral 226 E aí briga A briga está bonita Vem aí os dois pilotos para abrir mais uma volta Aí no detalhe a disputa pela primeira posição Passou aí agora o Ronan Felipe Ramos Moto numeral 78 Na segunda colocação O Gabriel agora Moto numeral 226 A briga está acirrada Na categoria 65 cilindradas Garotada é o futuro do Motocross brasileiro Rapaz A briga está bonita Você vai de carona aí com os dois primeiros colocados Ronan Felipe Que assumiu a liderança aí na segunda volta Deixando o Gabriel João Piedade Agora na segunda colocação A Ana Clara Siqueira Ramos É a terceira colocada Ela que está com a moto numeral 454 O Leonardo é o quarto Leonardo de Sousa Siqueira O quinto é o João Licas É o Heller Com a moto numeral 767 E aí de carona com o líder O Ronan Felipe Logo atrás dele está o Gabriel João Piedade O Gabriel vai buscar Ele vai brigar também aí pela primeira colocação Ele foi o líder aí na primeira volta Perdeu a primeira colocação Mas vai tentando fazer uma corrida aí de recuperação Em busca aí dessa De voltar aí para a primeira colocação aí das 65 cilindradas Lá embaixo Lá na baixada Os dois primeiros colocados Curva para a esquerda dos pilotos Na liderança aí o Ronan Moto numeral 78 Ele veio para Completar mais uma volta Logo atrás dele está O Gabriel Moto numeral 226 Aí no detalhe O líder Saltando bonito O Ronan Felipe Ramos Logo atrás dele o Gabriel Moto numeral 226 E essa disputa vai assim até o final Pode prestar atenção A garotada anda forte Anda bem Vamos juntos com os dois primeiros colocados É a 65 cilindradas Paulista MX Amor ao esporte Amor ao motocross Recuso imitações Paulista MX Há mais de 15 anos Fazendo o esporte acontecer Campeonato Paulista aí do motocross Que tem como organizadores O Theo Alonso e o João Cardelli Aparecendo aí na sua tela Os dois primeiros colocados O Ronan Moto numeral 78 Segue na liderança Logo atrás dele Só o Gabriel O Piedade Moto numeral 226 Lá na baixada Vem os dois pilotos Para completar mais uma volta Aí o Ronan No detalhe Moto numeral 78 Logo atrás dele O Gabriel O Piedade Moto numeral 226 É a placa Foi mostrada Para os dois primeiros colocados Sinalizando aí Que falta uma volta É a última volta Para a categoria 65 cilindradas Segue na liderança Ronan Felipe Ramos Moto numeral 78 O Gabriel O João Piedade É o segundo Moto numeral 226 A Ana Clara Representando as garotas É a terceira colocada Moto dos 454 Quarto colocado É o Leonardo De Souza Siqueira Moto numeral 108 O quinto É o João Lucas Ela que acabou aí Abandonando a corrida Vamos de carona Com os dois primeiros colocados Aí no detalhe Ronan Felipe Ramos Moto numeral 78 Foi para o salto Logo atrás dele Na caça vai O Gabriel João Piedade Que é o segundo Moto numeral 226 Mais um salto Do garoto Mais um salto Aí do Ronan Felipe É a última volta Da categoria 65 cilindradas O Ronan Fez a curva aberta Bonito o salto Do Ronan Lá na baixada Da pista Vem bonito Vem fazendo bonito Vem saltando bonito Vem trazendo a sua moto Para receber a bandeira Quadriculada Para vencer Na categoria 65 cilindradas Aí vem ele No detalhe Chama Chama A bandeira Quadriculada Para ele Ronan Felipe Ramos Moto numeral 78 Vence na categoria 65 cilindradas Na segunda colocação Ficou o Gabriel João Piedade Moto numeral 226 Que vitória do Ronan Que no começo Da corrida Ultrapassou o Gabriel Que era o líder Aí assumiu a liderança E não largou mais Foi até o fim Na liderança Da categoria 65 cilindradas Vencendo e vencendo De forma brilhante A corrida Daqui a pouco O nosso amigo O nosso amigo Roseira Vai entrevistar O vencedor da prova Na categoria 65 cilindradas Do Ronan Felipe Ramos Roseira Que vitória do Ronan Ultrapassou lá o Gabriel E não largou mais Que pega dos dois Muito bom Deixa eu falar aqui com ele Vamos pra cá Vamos pra cá Ronan Vamos tirar esse capacete Você é bonito Eu sou feio Agora você é bonito Olha lá a mãe dando risada Você é feio Eu sou feio É o Riz Ronan Parabéns primeiro Bela prova Meu você tá voando Cara E o pega com o Gabrielzinho Muito bonito Parabéns Fala um pouco da pista Da corrida É eu não consegui Largar de ponta Larguei em segundo Mas daí consegui buscar A pista tá bem buracada Eu quero agradecer Meu treinador Paraguai Meu pai E o Solinha O Paraguai E o seu treinador Meu Deus do céu É E minha família também Isso Já agradeceu O mecânico e o Sola O Solinha O meu mecânico Parabéns Você tava lá né Quarta-feira Tava Eu já vi você andando lá Eu já falei umas barvadesas Pro seu pai Parabéns Obrigada Parabéns mamãe Parabéns papai